e fala eu profissionais beleza bem-vindo mais um vídeo moças pro gamer e galera hoje é um maravilhoso chamado ride 3 em plena sexta-feira mano finalzinho de semana já chegou irmão de sábado e primo de domingo e vambora que partiu mano hoje nós vamos iniciar o novo evento aqui dois tempos de 125 cilindradas certo lembrando não tava vendo agora que realmente vai começar a se filtrar no modo história do jogo certo mano porque aqui ó como vocês podem ver essa parte aqui já é extra entendeu tipo não faz parte do jogo e sim dos pacotes que foi comprado entendeu mano então aqui não tem nada a ver com o modo história do jogo entendeu modo vamos supor modo carreira né aí aqui sim já começa mas aqui sim é o modo carreira do jogo entendeu então vambora partiu agora hoje primeiro evento aqui de moto carreira que nós vai estar iniciando aqui no ride 3 certo então vambora partiu que partiu infelizmente aqui vai ter que ser moto de dois tempos e com 125 cilindrada bom já personalizei minha moto já vamos para cima vamos vamos com tudo certo partiu vai ser essa moto aqui ó a mito ev 125 certo ela está com 4.5 de aceleração está com 4.8 de velocidade final 6.6 condução 5.1 de força de frenagem certo então partiu partiu vambora eu acho que eu peguei uma aterrada em ah não peguei certa que eu vi moto branca lima não vai pegar certa vai ser essa moto mesmo certo partiu partiu só vamos embora e boa sorte para nós mano será que não vai conseguir fazer alguma coisa não sei não em sei não em bom eu sei que a bichona já está toda maligna toda raivosa toda nervosa tomara que nós consiga dar uma diferença e nos caras aí tomar que não consegue tomar distância e nos caras e só vamos né mano bosta de panais tomara que nós consiga correr nossos barulhos parecem só vamos embora vamos embora primeira pessoa bora primeira pessoa bora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Engraçado, hein? Duas voltinhas rapidinho, mas sem, né, mano? Epa! Agora bora em terceira. Mano, essa é pelo de moto. Essa é uma nóis. Nossa, dei logo o RL. Bora, precisa que passe esse cara aí pra cima. Pronto. Vambora. Vambora. Primeiro colocado. Colocado. Boa, mano. Perfeito. Vambora. Digestada. Bom, conseguimos, mano, ficar em primeiro colocado, então conseguimos os três troféuzinhos, né? Maravilha. Vamos agora de novo, mano. Vai ser com a mesma moto, certo? Se eu não me engano, acho que vai ser esse campeonato todo com a mesma moto. Bom, vou tentar ver. Deixa eu ver, ó. Um, dois. Um, dois, três. Mano, eu acho que nesse vídeo, mano, eu vou estar tentando fazer três corridas, certo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não vou aproveitar nada, mas vamos tentar, certo? Vamos o que tá usando essa moto aqui? A nossa mesmo, certo? Mano, só boa sorte pra nós, mano. Comentei, mas eu sou o melhor piloto do mundo de moto, porque nós é o melhor piloto do mundo de moto. Fico, quero ver. Pega, pega. Caca, caca. Cocó de coca. Acordou, acordou. Acordou, não acordou, não acorda mais. Credo. Bolulufi, bolulufi. Partiu, mano. Partiu. Bom, esse circuito, não sei se eu conheço, não sei se eu não conheço. Eu acho que eu não conheço. Mas vambora, né, mano? Vou dar uma novidade. Partiu. Som. Tava testando aqui, foi mal. Você tá me escutando de boa? Acho que sim. Tá, tá essa coisa de boa, né? Beleza. Vambora. Partiu, partiu. Okayama. Okayama. Então, partiu que partiu. Já vou iniciar isso aqui. Olha o barulho. Parece um lançoque. Então, partiu. Tá passando meio desse cara. Vambora, vambora. Nossa, mano. Essa mata é muito top, filho. Eu sei, eu sei, eu sei. Vambora pegar o fato do cara. Dá aquela criadinha. Dá aquela aceleradinha também. Não deu. Agora dá. Opa, grau. Grau zero da tena. Vambora. Dá aquela freada. Vambora. Vambora. Beleza. Última volta agora. Top. Mano, você é o melhor piloto. Fala aí. Mano, ela não sobe em cima da foto. É isso, só foi fácil. Mano, pra quem não sabe desse negócio aí, pô, que eu tirava nesse negócio aí, que é cheio de listra aí, vermelho e branca, é salsicha, mano. Você já subiu em cima da salsicha? Vambora. Vambora. Ih, toda hora é grata nessa curva. Não. Cair, mas ganhei. Isso é louco, né? Não ia dar bom, não, mano. Se realmente eu caio. Isso é louco, mano. Maravilha. Perfeito. Mano, agora vamos à última, né? Vamos à última, vamos à última, vamos à última, vamos à última, última, última. Lembra também, mano? O próximo vídeo vai ficar pequeno e depois não reclama comigo, hein? Não reclama comigo. Vamos embora. Mas também, mano, eu acho que se pá hoje às 8 horas vai ter um Bomberman aí com o Homer aí, mano. Não sei se você gostar aí. Só deixa o like. Esquece. Esquece. Cocoricó. Vambora. Vambora. Próxima corrida aí. Agora vai ser de noite, mano. Vai ser de noite agora. Vambora. Partiu. Partiu. Eu já volto com vocês lá dentro da corrida, certo? Fui. Tchau. Mano, partiu. Partiu. Já estamos aqui. Com a moto de choque. Vambora. Parece pique de noite, hein? Três voltinhas. Vambora. Já está aqui. Já está. Quanta mais pique de noite. Mano, era o piloto do seu. Pega, pega, caca, caca. Vambora. Não conheço essa pista, mano. Vambora. 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 Vambora até, mano. Eu acho que tá. Segura e a última. Pode cair, mano. Grau. GG, brovizos, mano. Vou ficar por aqui, brovizos. Até a próxima, mano. No próximo vídeo, nós vamos terminar esse evento aí, esse campeonato aí. Fechou? Um forte abraço. Até a próxima. Muito obrigado. O cheiro e o amasso. Fui. Tchau, lalau. Tchau. 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 Obrigado.